Gabriel, o Manuel tá indo pro Cruzeiro, Gabriel. Vamos falar disso aqui. Tem segunda notícia também. É Yuri. Yuri vai ficar no Cuiabá, tá emprestado, Gabriel. Vou te explicar aqui tudo. E Ganso, que tá processando o Fluminense? Não é muito bem assim, não. Mas você vai entender. E, além disso, renovação de garoto da base. É sempre importante a gente destacar aqui. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de informação, sou o Tricolor de coração. Já nos conhecemos? Então você pode deixar o like aí embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Vamos embora. Para a gente poder falar das notícias nesta sexta-feira de Black Friday. E falando em Black Friday... Eita, Black Friday. Black Friday. Vamos falar de renovação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Fluminense anunciou nesta sexta-feira que renovou... Nesta quinta-feira, perdão. Que renovou o contrato com o lateral-esquerdo Marcos Pedro. Olha o barulhinho do WhatsApp aí que eu esqueço de dar mute. Com o barulhinho... Com o lateral-esquerdo Marcos Pedro, do Sub-20. Jogador jovem que atuou. Era um dos jogadores daquele time que tinha João Pedro, Luiz Henrique, etc. Mas ele é mais novo. Ele tem 19 anos. No caso do Marcos Pedro, é um jogador promissor, diria eu. Tem qualidade. Mas ainda não conseguiu, talvez por questão física. Enfim, é um jogador mais magrinho. Enfim, não é um jogador que tenha uma força física tão grande, etc. Ainda não conseguiu subir o profissional. Obviamente, o Fluminense se renova. Porque o contrato só ia até o final de 2022. Estava faltando um ano para acabar o contrato. Segura um lateral muito promissor na base. Mas que não era ainda promissor no nível João Pedro, Marcos Paulo, Luiz Henrique. Três que subiram já profissional. Calegari, Martinelli, André, Luan Freitas. Enfim, todos esses jogadores que estavam ali naquele time Sub-20. Lembrando, ele tem 19 anos. Renovou o contrato. Enfim, vai ficar mais tempo ali no Fluminense. Até mesmo para poder se maturar mais na base. Ter seu tempo de maturação e subir o profissional. Quando, de fato, já tiver a chance de ser útil e ser produtivo. Enfim, próxima notícia. A próxima notícia é sobre o... Ai, sobre ganso. Mas não é sobre ganso. Uma comissão que deveria ter sido paga à empresa GD Sport. Que foram os agentes que intermediaram a negociação entre Ganso e Fluminense. Lembrando que Ganso tinha contrato e tal. Enfim, lá na Espanha. Toda aquela complicação. Entrou nas últimas semanas com uma ação aqui no Rio de Janeiro. cobrando 1 milhão e 400 mil reais. 1 milhão e 404 mil e 121 reais e 92 centavos de comissão. Essa notícia foi dada pelo Netflux. Eu estou lendo ela aqui no GE. Até porque tem alguns acréscimos que o GE fez. Basicamente, essa empresa, ela intermediou... É normal. Todos os times hoje em dia tem intermediário para contratação. Enfim, isso é até normal. Só que o Fluminense firmou ali um contrato. Lembra? Na contratação de Ganso se firmou lá atrás. Ainda na gestão Pedro Abade. 2019, em fevereiro, quando o Ganso chega. Eram 59 parcelas de 26 mil e 800 reais. Só que no documento, que foi divulgado inclusive pelo Netflux. Diz que o Fluminense só pagou as sete primeiras. Pagou quase 200 mil só. E está com as parcelas atrasadas desde outubro de 2019. Por sinal, dois anos de atraso já na gestão Marip Tenku. É 1 milhão e 400 mil em aberto. Só que a empresa lá, o GD Sport, coloca, enfim, um percentual ali em cima e tal. E vai para um milhão, um pouco mais de 1 milhão e 400 mil. E, além disso, pede que o Fluminense seja condenado a assumir as custas e as despesas processuais. Porque, enfim, lembrando que isso tudo é pedido, não foi julgado ainda. Enfim, só porque... É bom a gente falar aqui. Tem que entender, um, por que o Marip Tenku não está pagando. E dois, por que que... Não é por que o Ganso está cobrando, isso é óbvio, né? Enfim, o principal é entender por que o Marip Tenku não está pagando isso. E, no caso, não é o Ganso que está cobrando. É a empresa que intermediou a negociação. Isso é o principal. Tem que ser entendido. Isso tem que ser perguntado ao gestor do Fluminense. Outra notícia, agora até as principais, o Netflux deu a informação de que o Cuiabá está analisando para querer ficar com o Yuri. Está emprestado pelo Fluminense. E o Yuri vem jogando, né? Vem agradando dentro do que o Cuiabá espera. A gente sabe que é um jogador que tem alguns problemas tecnicamente, etc. Enfim, não é um jogador para o nível que o Fluminense quer, mas tem dado bem no Cuiabá. A gente sabe que tem jogador que não rende num lugar e acaba rendendo mais do que o normal no outro, etc. A gente já viu alguns casos desse, inclusive no próprio Fluminense. Ele vem atuando, vinha sendo titular, ficou suspenso, enfim, acabou voltando no banco, etc. Mas está sendo bem útil por lá. E a ideia é de que eles queiram, de fato, ficar com o jogador. E o Yuri tem um contrato com o Fluminense que vai até o final do ano que vem. Então, para isso, o Fluminense teria que tentar uma negociação e tal. Obviamente que ele também não é muito útil para o Fluminense, né? O jogador não seria útil e tal. Acredito que não seja a intenção do Fluminense querer permanecer com o Yuri, mas já que o Cuiabá quer, o Fluminense pode tentar ali uma compensação, enfim, não necessariamente financeira, mas liberar o jogador segurando o percentual. O jogador já está mais velho, 27 anos, provavelmente não vai ser vendido. Mas talvez conseguir um empréstimo, conseguir um outro jogador lá do Cuiabá, tentar alguma compensação. Ou, na pior das hipóteses, deixar o Yuri ir, deixar o cara seguir a carreira e o Fluminense evita de pagar um salário no ano que vem. Vamos aguardar, né? Outra notícia, e essa é a última, é que o... O Pedro Lourenço, que é dono do supermercado BH, essa notícia eu estou lendo aqui no portal da rádio Itatiaia, o Pedro Lourenço é dono do supermercado BH, e eu vou ler aqui exatamente, tá? Revelou em entrevista... É patrocinador do Cruzeiro, perdão aí pelo erro do Cruzeiro. Revelou em entrevista exclusiva nomes de reforços do Cruzeiro para a temporada 2022. Já revelou. Lembrando que o Cruzeiro empatou nessa quinta-feira com o Náutico 0x0 e tal, despedida na Série B, vai jogar a Série B pela terceira vez seguida. Pedrinho BH, como ele é conhecido, falou o seguinte... Eu vou botar o áudio aqui, acho que é mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo botar o áudio aqui. Consegui aqui pegar? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aí, eu vou botar o vídeo aí na tela. Vídeo da rádio Itatiaia, inclusive, recomendo você ir lá, assistir o vídeo na íntegra, dar o like, enfim, e falar vim pelo raiz... Não, não vai lá pra lá, fala vim pelo raiz tricolor, não quer ver se o Cruzeirense fica bolado, não sei, né? Mas, enfim, vou botar o vídeo aí na tela do Pedrinho BH, entrevista da rádio Itatiaia, a gente vai reproduzir aqui pra poder comentar. Olha aí, ó. Sempre ajuda, vai trazer jogador pro ano que vem? Ah, não tem, tem que ajudar. Eu nunca vou deixar de ajudar o Cruzeiro. Lembrando, ele é patrocinador, tá? Eu vivo e eu nunca vou deixar de... Eu nunca vou abandonar o meu clube, que é do coração, é da minha família. E mais, não por mim, mas por tantos torcedores, esses milhares de torcedores. Que sofre tanto, né? Que sai de casa, paga honra, vem da maior dificuldade. Então, o mínimo que eu posso fazer, que Deus me deu alguma coisa na vida, com o meu trabalho, com o esforço, com o apoio da família, eu tenho que retribuir de alguma forma pra esse torcedor que não merece o que tá passando. O torcedor fala em Manuel, William Bigode, você gosta desses dois jogadores? Ó, o Manuel, acho que já tá certo pra votar, e o Maicon já tá aí, né? Atenção, vamos de novo aqui, ó. Já tá certo pra votar. Fala em Manuel, William Bigode, você gosta desses dois jogadores? Nossa, o Manuel, acho que já tá certo pra votar, e o Maicon já tá aí, né? Que tem que conversar com ele ali. E tem que trazer o jogador, vai trazer, e tem que trazer. Né? A torcida pode esperar que vai vir. O William também, o William Bigode pode retornar. Ah, tá o Alexandre, tá conversando com ele. Tá conversando. Esperamos que venha. Notícias boas, gente. Notícias boas, vai ter notícias boas. Tipo o Vanderlei, o Vanderlei vai ficar, que é importante, né? Que é meio caminho andado. Detalhe, que ele fala que tá conversando com o William Bigode, mas no Manuel, ele fala... Já tá... Cadê, ó? Vamos pegar aqui exatamente a fala dele. É, o William Bigode. Você gosta desses dois jogadores? O Manel... O Manel, acho que... O Manel, acho que... Já tá certo pra votar. Já tá certo pra votar. Isso foi dito pelo empresário, ou seja, cravando, né? A volta de Manoel. Fui tentar apurar a notícia por aqui, porque me pegaria de surpresa, já que o Manoel saiu de lá, inclusive, com dívida. O Cruzeiro tinha dívida com ele. E é de que até agora, pro Fluminense, não chegou nada. Lembrando... Eu fui até buscar e falei, gente, o Manoel tá saindo assim do nada, vai largar o Fluminense pra jogar no Cruzeiro, na Série B. Do nada assim mesmo, o Fluminense vai liberar, né? O Fluminense lembrando que foi buscar o Manoel. Enfim, trouxe o jogador e assinou um contrato. Não é que o Manoel tá acabando o contrato dele e ele vai pra lá de graça, etc. Não, até porque não é um jogador jovem. Mas o Manoel tem contrato até abril de 2023. Tá no portal da transparência, assim, lá e foi anunciado quando ele foi contratado. Então, assim... Estranho, né? Estranho. A informação que eu trago aqui é que não tem nada disso. O Fluminense tem que liberar o jogador, não tá sabendo de nada. O Fluminense pode embarreirar, ele tem contrato, né? Não tá sabendo de nada, não tem qualquer informação. Tem uma dívida do Cruzeiro com o Manoel que não foi paga ainda. Enfim. Não tem nada. Mas jogou aí, né? E esse... É... Vou dar uma dica pra vocês. Vá lá assistir o vídeo que eu falo sobre... Mecenas comprarem o clube, etc. Na matéria da Itatia diz que esse cara foi aplaudidaço quando subiu lá na arquibancada, alguma coisa assim, no jogo do Cruzeiro contra o Náutico. Estranho, mas vamos esperar, né? Pode ter uma reviravolta no caso. Até a próxima. Valeu. Tchau.